Infraestrutura e segurança para pedalar. Metrô eficiente com várias linhas e estações. Faixa exclusiva para ônibus urbano. E até barco para cortar caminhos. São muitas as alternativas que os municípios podem oferecer para facilitar o transporte. Cada município resolve como bem entende a forma, ou não resolve. A rua é para carro. Um taxista disse isso para mim. Mobilidade urbana é um dos assuntos que você acompanha agora. Está na hora de Município Brasil. Música A ocupação das cidades cresce em ritmo acelerado. E quais são as consequências? Congestionamentos no trânsito, poluição, estresse e muitos acidentes. Para frear esse caos, em 2012, o governo federal determinou que municípios com pelo menos 20 mil habitantes apresentem até abril deste ano planos de mobilidade urbana. Entregando o documento, eles recebem dinheiro para realizar as obras. Você acompanha aqui no nosso programa a série especial Se Mexe Brasil. E a primeira reportagem é sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Música Meu nome é Yuri. Tenho 25 anos. Hoje em dia eu uso a bicicleta como modal de transporte, também uma ferramenta de trabalho. Música Você tem que ficar desviando dos buracos. Tem carros andando no acostamento, carros que estão fechados. Duas, três, às vezes cinco horas por dia para ir e voltar ao trabalho é uma outra demonstração, acho que inequívoca, de que esse modelo está errado. Esse modelo não é bom para ninguém. Música Em vigor desde 2012, a lei da mobilidade traz uma série de sugestões para facilitar o deslocamento de pessoas e de cargas, além de integrar os diferentes modais de transporte. E mais importante, ela traz para as ruas o conceito de mobilidade sustentável. Música Sustentabilidade tem a ver com a prioridade das pessoas em relação aos veículos, a prioridade dos veículos de transporte coletivo em relação ao transporte individual, e a prioridade do transporte não motorizado sobre o transporte motorizado. A União pode, deve, tem até usado essa capacidade financeira de aportar recursos para os projetos, mas está faltando esse financiamento para a própria capacitação, a instrumentalização técnica dos municípios para elaborar bons projetos. Os poucos técnicos que tiverem, eles vão ter uma visão de mobilidade que ainda é da priorização da fluidez dos carros, e não relacionada à mobilidade sustentável, que é a questão da circulação das pessoas. Eu estou com 58 anos, eu comecei a vir trabalhar de bicicleta em 2013, faz pouco tempo. É saudável, faz bem para a mente, muito bem para a mente, dá disposição. É um prazer que nada paga, nada paga. Música É extremamente benéfico para a saúde, previne hipertensão, previne diabetes, colesterol. A bicicleta hoje em dia, ela já é uma alternativa para a mobilidade urbana, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Já tem países, por exemplo, como a França, que já estão com a iniciativa de piloto de pagar para os ciclistas irem ao seu trabalho de bicicleta. Falando em Europa, Amsterdã, Sevilha, Bordeaux e Berlim, estão entre as 10 cidades mais amigáveis ao trânsito das Magrelas. Cerca de 60% dos alemães usam a bicicleta como meio de transporte. Berlim tem mais de 670 quilômetros de ciclovias e com uma infraestrutura em expansão. Tudo para garantir que cada vez mais pessoas optem pela bicicleta na hora de se locomover. E tem funcionado. De 2001 a 2013, o trânsito de bikes na cidade cresceu 44%. E nem precisa ir muito longe. Tem vizinho dando exemplo. Esta LED se desenvolveu mais ou menos desde há mais de 20 anos e tem como objeto inicial, como mobilidade, uma mobilidade mais limpa, mais sostenível para a cidade. O importante em todos esses exemplos é entender que não foi feita uma política específica e isolada para os ciclistas. Foi feita uma política de mobilidade, pensando o trânsito da cidade. Ela é indicada para todas as idades. É fácil de manejar, bem mais barata que moto ou carro. Traz benefícios para a saúde e ainda pode ser um dos instrumentos para ajudar a desafogar o trânsito nas grandes cidades. Mas por que o uso da bicicleta não é amplamente incentivado? Bicicleta no Brasil tem uma participação modal muito pequena. Em média, menos de 1%. A população brasileira de modo geral olha a bicicleta como um veículo de pobre, como um intruso no sistema aviário, que está ocupando um lugar que não deve ser usado porque não tem motor. A rua é para carro. Um taxista disse isso para mim. E essa é a mentalidade e o governo contribui para isso. A partir do momento que só constrói ciclovias e não investe em educação no trânsito para os motoristas, a gente vai perpetuar essa mentalidade atrasada dos motoristas. Muitas vezes as pessoas não querem andar de bicicleta porque vão chegar no trabalho e vão ficar suadas. E isso não é conveniente. Por que não obriga também que ofereça o bicicletário? A primeira iniciativa foi montar paraciclos. A segunda iniciativa, naturalmente demandada pela comunidade, foi disponibilidade de banheiros com vestiários. Além desse esforço recente para atender quem vem trabalhar de bike, o Congresso começa a discutir propostas para garantir mais protagonismo à magrela. Por exemplo, eliminar o IPI que incide sobre bicicletas, partes e peças. Construir ciclovias nas cidades, criar estacionamentos gratuitos em áreas públicas e privadas e até permitir que o passageiro do transporte rodoviário despache sem custos o seu camelo. Se nós retirássemos os tributos, como o IPI, por exemplo, como o projeto que apresentei aqui junto com o senador Renato Arroda, sobre a bicicleta, a bicicleta já diminuiria o valor. Se isso foi feito já com os automóveis, em momentos adequados, o que não se pode fazer com as bicicletas? Não podemos medir esforços e nem poupar muitos recursos para fazer essa alteração da geografia urbana, das grandes cidades e das pequenas cidades. Eu creio que para você incentivar o uso da bicicleta é necessário muito mais do que o incentivo fiscal. É necessário de incentivo mesmo de você disponibilizar o equipamento, o incentivo de você mostrar para a pessoa que além de ser um bom transporte, é um transporte saudável porque ajuda no exercício físico e cada vez mais a gente cria gerações sedentárias. Vai de ônibus ou de carro? Por muitas décadas, o Brasil privilegiou o transporte individual em vez do coletivo. Foi só com a lei de mobilidade urbana, em 2012, que essa prioridade se inverteu. As repórteres Karine Beluso e Mariana Abreu relatam os desafios de quem depende do ônibus para se deslocar. Meu nome é Lucrícia, tenho 36 anos, sou fisioterapeuta e tudo que eu faço é de ônibus e é dificuldade. Às vezes não chega no horário certo ou para chegar no horário tem que sair muito cedo. Os mais pobres que dependem do transporte público, muitas vezes eles ficam renegados a um espaço ínfimo no sistema viário. Se o tempo perdido em São Paulo, no trânsito, fosse revertido para trabalho, a cidade poderia render 28 bilhões a mais por ano. Houve uma opção do Estado brasileiro de que o modal principal, a política de Estado brasileiro, é universalizar o uso e a propriedade do automóvel. O que significa? Existe um sonho de que cada brasileiro poderia ter um carro e esse carro seria democratizado por todos. É preciso incentivos para o transporte público, incentivos para a bicicleta, incentivos para outros modos de transporte que vão melhorar a qualidade de vida e o acesso das pessoas à cidade, reduzindo a perda que você tem no trânsito todo dia. Ainda na década de 1990, o então prefeito de Bogotá, Henrique Penhalosa, apostou no ônibus como eixo central para melhorar a mobilidade urbana e conseguiu revolucionar os deslocamentos na capital da Colômbia. E quem antes gastava mais de duas horas com transporte público, viu o tempo da viagem cair para menos da metade. Como Penhalosa restringiu o uso dos carros, acabou com estacionamentos em ruas, ampliou o espaço das bicicletas e construiu vias exclusivas para os ônibus. Qualquer prefeito, se seguir aqueles princípios, vai ter que adotar medidas semelhantes ao que foi feito em Bogotá. Já o Brasil, que com o BRT de Curitiba serviu de inspiração para Bogotá, parece estacionado no tempo. A frota de ônibus triplicou de 1998 para cá, mas os investimentos não seguiram o mesmo caminho. Os recursos todos de investimento em infraestrutura eram para expandir o sistema viário para o transporte individual, alargar vias, construir de adulto, construir túneis, sempre para maior fluidez do transporte individual. E não dava nenhuma prioridade ao transporte público. Por isso que o transporte público foi se degradando ao longo dos anos. Não faço nada, tudo lotado, nem para o ônibus, nem para. Hoje, hoje é um dia bom. Vou chegar muito atrasada no trabalho. Talvez tenha até que pegar a pirata. A sorte se passar um pirata. Estou torcendo para passar um pirata. Como eu ando de ônibus, eu vejo que existe muita propaganda dentro do transporte público, informando que você tem que deixar seu carro em casa e pegar o transporte público. Só que eles não têm a menor estrutura para fazer isso num curto espaço de tempo. O nosso transporte coletivo é muito ruim. Será que nós vamos precisar de uma nova mobilização de rua para cobrar melhoria na qualidade do transporte público? Quando o assunto é mobilidade urbana, um ponto-chave é o custo. De acordo com o IPEA, passagens cada vez mais caras, aliadas a faltas de políticas públicas, reduziram em quase 30% o uso do transporte coletivo na última década. O transporte coletivo precisa ser subsidiado. Por uma razão muito simples. Porque quem anda hoje de transporte coletivo no Brasil são pessoas mais simples. E que tem poucos recursos para bancar o preço do transporte coletivo. O Congresso não está parado. Passe livre para estudantes, mas transparência no cálculo das tarifas e isenções para renovar a frota estão entre as medidas em análise pelos parlamentares. Destaque ainda para o projeto que destina parte do imposto sobre combustíveis para criar sistemas eficazes de transporte de massa e para o REITUP. Iniciativa que pretende reduzir em até 15% o preço das passagens. A grande maioria do preço da passagem do metrô no mundo inteiro é subsidiada. O usuário paga a menor parte. Apesar dos problemas, tem gente fazendo o caminho inverso. Deixando o carro em casa e subindo no ônibus. Um dia chegando para trabalhar, eu fiquei 40 minutos buscando uma vaca. Eu pensei, poxa, 40 minutos é muito tempo. Hoje em dia, 40 minutos, eu saio daqui, chego até o local, li um livro, escutei um podcast, uma música e eu chego com outro desempenho, outra disposição. O Brasil, no geral, ele está dando passos importantes no âmbito de um futuro com uma mobilidade urbana mais inclusiva e mais saudável para as pessoas, mas ainda estamos longe de alcançar um padrão que se compara a outros países. É preciso que nós tenhamos transporte coletivo barato, pontual, que tenha frequência, que tenha acessibilidade, que seja seguro. Não é o trabalho de um dia, mas é preciso começar já. O fundamental já está sendo feito, que é a priorização do sistema aviário. Porque ao priorizar o sistema aviário, você vai permitir que as viagens sejam menores. Ao permitir que as viagens sejam menores, você vai dar mais eficiência ao sistema. Cada família que cresce, cresce um carro. E aí você está poluindo, o trânsito fica infinitamente pior. É interessante ir buscar essas soluções e todo mundo utilizar o transporte. Eu ainda penso em ter um transporte digno. Eu acho que eu pago muito caro e o transporte ainda não está bom. Dos mais de 5 mil municípios do país, apenas 12 possuem algum sistema de transporte sobre trilhos. Todos os dias, milhões de brasileiros usam trens urbanos para se deslocar. O governo quer ampliar a rede e pretende investir pesado no setor. Será que a mobilidade urbana pode entrar nos trilhos? As repórteres Karine Beluso e Mariana Abreu contam pra gente. Em outras cidades, as pessoas andam de metrô com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E aqui não. Aqui as pessoas não andam de transporte público, usam carro com muita frequência. Na cultura dos nossos governantes também, é complicado um governador começar uma rede de metrô hoje sabendo que ele não vai inaugurar a primeira estação. O ônibus é uma solução que é válida, mas para grandes cidades, o que resolve é metrô. Não precisa inventar roda. A gente precisa é de uma mudança de mentalidade daqueles que dirijam o país. Em 1928, a cidade de São Paulo tinha 300 quilômetros de trilhos para bonde. Ao longo dos anos 50 e 60, esses trilhos foram arrancados em benefício do carro. Hoje, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira, tem 74 quilômetros de metrô. E tem uma frota registrada de mais de 7 milhões de veículos. Em um dia tranquilo, eu chegava no trabalho em 30 minutos. Em um dia engarrafado, 2 horas, 2 horas e 10 minutos, às vezes. Eu indo de metrô, eu levo mais ou menos 45 minutos. Mas são 45 minutos que eu aproveito. Eu vou lendo, já vou resolvendo as coisas no e-mail. Uma das prioridades do segundo mandato de Dilma Rousseff, a mobilidade urbana pode finalmente entrar nos trilhos. Serão 153 bilhões de reais para os diferentes tipos de transporte. Quase metade deve ir para os sistemas metroferroviários, atendendo mais de 20% da população. O dinheiro destinado aos trilhos deve chegar a 30 cidades nas cinco regiões brasileiras. Ao todo, serão novos 747 quilômetros de rede, compartilhados entre metrô, VLT, monotrilho, trem urbano e aeromóvel. Eu diria que em todas as cidades metropolitanas aqui do Brasil, nós vamos ter sistema de trilhos consistentes e abrangentes. O Brasil hoje tem 20 sistemas urbanos de transporte sob trilhos, considerando trens, metrôs, monotrilho, veículos leves sob trilhos, os VLTs. O setor movimenta hoje 9,8 milhões de passageiros ao dia, que dá em torno de 2,9 bilhões de passageiros ao ano. Aqui em Recife, o metrô saiu do papel em 1983. Hoje, a rede liga 4 municípios e conta com 71 quilômetros de extensão, 39 estações e 4 linhas. Ao todo, cerca de 400 mil passageiros circulam todos os dias. Já em Salvador... O metrô está em fase experimental. Desde junho ao ano passado, 4 milhões de pessoas testaram o sistema. Ao todo, são 7,5 quilômetros de extensão, dividido em 5 estações. Bem diferente do que acontece em Belo Horizonte. Aqui, 220 mil pessoas utilizam trens urbanos todos os dias. 28 quilômetros e 19 estações ligam os municípios de Belo Horizonte e Contagem. A primeira viagem comercial foi em 1986, poucos anos depois da inauguração do metrô do Rio de Janeiro. Tudo começou no final da década de 1970. Por aqui, passam cerca de 800 mil pessoas que se deslocam entre as zonas sul e norte e centro do Rio. Ao todo, são 42 quilômetros e 36 estações em duas linhas. Mas o grande pioneiro nesse tema é a cidade de São Paulo. Foi em 1972 que o metrô passou a circular por aqui. Hoje, são cerca de 70 quilômetros de rede, 153 e 61 estações. Só no ano passado, 1 bilhão de passageiros circularam pelo sistema. É quase a população da China. E como será que anda a situação em Porto Alegre? Lá se vão 30 anos de inauguração do trem de superfície. 200 mil passageiros de seis municípios gaúchos utilizam o sistema diariamente. São 43 quilômetros de trilhos e 22 estações. E Porto Alegre é dona do único aeromóvel do mundo que faz transporte urbano, ligando uma estação do metrô ao terminal do aeroporto. E o que falar da nossa capital? O programa de viagens experimentais começou em 1997, mas foi só em 2001 que o sistema passou a funcionar. Hoje, são 42 quilômetros de rede, 24 estações e 32 trens. Por dia, 140 mil pessoas se deslocam pelos trilhos da capital. O metrô tem, em parte, cumprido o seu papel, né? Que é transportar as pessoas da cidade satélite aqui para o plano. O metrô precisa chegar até o final da Samambaia, até o final de Ceilândia. Precisa ter mais paradas aqui no plano. Infelizmente, em Belo Horizonte, nós temos, de fato, uma linha de metrô. Durante os últimos anos, nos empenhamos muito para termos a expansão dessa linha do metrô. Dessa única linha, ainda assim, completa, para mais três linhas. O Estado ajudou na celebração dos projetos, foi apresentado ao governo federal, mas que, infelizmente, ainda não fez a aprovação. As vantagens são muitas. Capacidade para transportar mais passageiros, deslocamento rápido, altos níveis de segurança e menor impacto ambiental. O problema é o custo. Enquanto os sistemas de ônibus se pagam só com a venda de passagens, trens e metrôs precisam de subsídio. Isso sem falar nas despesas com as obras de implantação. Um estudo do Banco Mundial estima que cada quilômetro de metrô de superfície não sai por menos de 8 milhões de dólares. No caso das linhas subterrâneas em áreas problemáticas, esse valor chega a 150 milhões de dólares. A última construção, que foi a linha 4 do metrô de São Paulo, teve um custo próximo de 500 milhões de reais por quilômetro. E um tempo de implantação e de maturação do projeto muito grande. E é por isso que, apesar das desvantagens, o metrô conquista cada vez mais espaços. Com uma linha de metrô, por exemplo, você transporta até 60 mil passageiros hora sentido. Com uma via expressa de ônibus, você tem capacidade de 6,7 mil passageiros hora sentido. E com um automóvel, 1.800 passageiros hora sentido. Então você precisa de muito menos espaço para transportar muito mais gente. Se ele chegar, se tiver bom investimento, é o melhor meio de transporte que há. Não tem outro. Já falamos sobre bicicleta, ônibus e metrô. Mas o que dizer de quem depende do barco para sobreviver? Nós fomos até o norte do país para saber como anda a situação desse meio de transporte. E olha, não é fácil não. É a última reportagem da série Se Mexe Brasil. A gente não pode dizer que é um transporte seguro porque a gente viaja pela natureza. A natureza não tem que respeitar a gente, a gente tem que respeitar ela. Apelamos para que houvesse empresas com o intuito de vir para explorar o ramo do transporte marítimo aqui. Mas não tivemos sucesso ainda. Porque não é um mercado sedutor. No Brasil, o transporte fluvial é relegado a um terceiro plano. Na Amazônia, por exemplo, é impossível ter soluções de mobilidade que não passem pelos rios. O que a gente vê é muitas vezes o transporte fluvial sendo negligenciado em benefício do transporte rodoviário, como sempre. A cidade, ela dá as costas para o rio, né? E isso em vários aspectos, no aspecto de turismo, lazer e também se reflete no transporte. Nós temos rios, nós temos uma costa, um litoral bastante grande e com grande parte da população habitando aí. E a gente não usa essa possibilidade. Alguns estados já investiram nessa modalidade de transporte, seja de carga ou deixa de pessoas, mas está muito aquém daquilo que é o ideal. Lugares que você pode fazer, nós estamos fazendo. Recife está sendo feito, muito interessante. Existe um estudo para Teresina. É o modal que tem de ser estimulado. Nós estamos estimulando, obedecendo as características da cidade. Quando o assunto é transporte hidroviário, a gente logo pensa na região amazônica. Não é à toa. Por lá, todos os anos, 13 milhões de passageiros se deslocam pelos rios. O transporte na região amazônica, o transporte de passageiros, ele não é uma opção. E muitas vezes é a única forma das pessoas se deslocarem. A situação é precária. Nós temos barcos inseguros, nós não temos pontualidade, nós não temos controle, nós temos tarifas caríssimas para uma população relativamente pobre. Boa parte desse transporte se desenvolveu de forma espontânea pelos próprios iberínios, pelos próprios empreendedores locais, que fazem adaptações das suas embarcações para o transporte de passageiros. Infelizmente, nós não temos portos públicos. Nós temos, a maioria são privados e clandestinos, né? Cheirando uma insegurança, inclusive salubridade no local. Esse porto aqui tinha que fazer pelo menos uma dragagem aqui para facilitar, afundar mais. O poder público, a prefeitura, se viesse aqui, fizesse uma limpeza, qualquer coisa assim para melhorar essa saída e entrada daqui. A gente, constantemente, eu, quando eu saio daqui do canal da GDA, eu faço o sinal da cruz para dizer assim, a gente conseguiu sair. E quando chega lá, agradece a Deus por ter feito uma viagem boa. Engarrafamento? Hora do rush? Que nada! As idas e vindas de quem depende das embarcações são definidas mesmo pela maré. A gente depende muito dela, tanto para ir como para vir. Com a maré baixa, o barco de maior porte não tem como navegar. É uma vida sofrida, porque o cara sai daqui só por maré, né? Macapá é a única capital do país que não é ligada a outras capitais por rodovia. Para chegar e sair daqui só de avião ou de barco, navegando pelo rio Amazonas. Dos 16 municípios do nosso estado, apenas um não é o município ribeirinho. Eu sou do Boiria, que sempre, desde quando me entendia, eu dependo desse transporte aqui. Há um completo esquecimento das políticas, seja por parte da Agência Nacional de Transportes Aquáticos, seja por parte do Ministério dos Transportes, de incentivar o principal caminho de comunicação na região amazônica. Os senadores da Amazônia, deputados federais, as autoridades da Amazônia conhecem de fato o problema, propõem, mas não tem força política para transformá-la, as suas sugestões em políticas públicas. Precisamos pensar em embarcações seguras, robustas, precisamos pensar nos piers, nos portos de atracação dessas embarcações, que sejam seguros também e que, principalmente nos núcleos populacionais de maior volume de população, que nós tenhamos essa conectividade com outros modais de transporte. Chaves é um dos municípios que dependem desse meio de transporte. Apesar de estar na ilha de Marajó, no Pará, a via de acesso mais próxima é Macapá. São oito horas de barco, mas a viagem pode durar seis vezes mais se o morador quiser ir para a capital do estado, Beném. Aí são 48 horas navegando. Nós não temos linha regular de transporte marítimo para Belém, nós temos para o estado do Amapá. São os pequenos empreendedores que têm seus barcos e conduzem os passageiros, cobram passagem, cobram frete. É preciso realmente ter um projeto, um programa, para que se tenha o atendimento da população que utiliza esse tipo de transporte com conforto e com segurança. As melhorias nos deslocamentos via barco, ônibus, metrô e bicicleta podem demorar. É que só os municípios que apresentaram planos de mobilidade vão receber dinheiro da União. Pensando em quem ficou de fora, o Congresso analisa a ampliação do prazo. O que tem discutido no governo federal é de expandir o prazo dessa contribuição até 2018. Nós acreditamos que expandir possa ser uma alternativa, mas essa expansão tem que ser condicionada para que cheguemos em 2018 com todos os municípios com planos efetivos de mobilidade urbana. É preciso que o governo federal assuma para si essa tarefa de liderar as grandes soluções ou a grande solução para a mobilidade no Brasil. Até agora nós estamos marcando o passo. Se a gente tem a bússola, é preciso que nós nos orientemos por essa bússola. Ajude a galera aqui a fazer o município Brasil. Mande aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver. Nosso e-mail é tv.senado.leg.br A gente agradece a todos que participaram do programa e aqueles que nos ajudam no dia a dia. E claro, te espera no próximo Município Brasil. Vamos lá. See you. Música Música